Eu estou aqui de volta para continuar a falar com vocês a respeito do polêmico tema da sexualidade e as testemunhas de Jeová. Vamos falar de sexo? Na realidade, para quem olha para a minha cara, essa carinha de santa que eu tenho, hum, hum, só que não, né? Deve ficar esperando assim, hum, eu queria saber os detalhes sórdidos das histórias da Denise. Não tenho muitas histórias sórdidas para contar, porque apesar das aparências de assanhada de perua, eu não tive assim uma criação que envolvesse histórias sórdidas. E eu fui muito santinha, por gosto da maioria. Mas agora, então, vou começar as partes mais picantes, né? Para quem estava esperando uma coisa mais picante, né? Então, eu parei no último vídeo falando até o ponto do meu casamento, né? Agora vamos começar a partir desse ponto. Vamos voltar um pouquinho antes, no tempo do meu namoro, com uma pessoa que era testemunha de Jeová, que se tornou mais tarde o meu marido, né? Ele tinha que viajar muito até chegar na minha casa, nós morávamos muito distante um do outro. E quando dava 22 horas, ele tomava o trem de volta. Não havia ninguém para ficar vigiando a gente. Mas a minha mãe muito impossibilitada numa cama. Mas nós conseguimos manter o autodomínio. Realmente, chegamos até o casamento sem cometer nenhuma conduta imprópria. A minha irmã usou um termo esses dias que eu não me lembrava mais. Esqueci o termo. É um termo bem tejotista para... Ah, conduta desenfreada. Isso mesmo. Não, nós não tivemos nenhuma conduta desenfreada. Chegamos até o casamento muito castos. E o que realmente era bem difícil, especialmente na situação dele. Para mim, que nunca tinha tido nenhuma experiência sexual, a coisa podia ficar um pouquinho mais fácil. Mas o meu ex-marido, ele já era divorciado. Ele já havia se casado. E ficou mais ou menos cinco anos casado da primeira vez. Desse casamento, ele teve dois filhos. E quando nós nos casamos, fazia três anos que o meu marido era divorciado do primeiro casamento. No primeiro casamento, a esposa também era testemunha de Jeová. E segundo ele conta, ela desistiu dele e foi embora. Arranjou uma outra pessoa e por isso foi desassociada. E ouvindo só os relatos de uma parte, que era a parte dele, eu fui induzida a julgar e achar que a primeira esposa dele deveria ser mesmo uma pessoa terrível. Porque ele era tão bonzinho. Como é que pode alguém trair um homem desses e arranjar outro e tal. Então, para mim, era muito fácil julgar. É uma coisa que se aprende entre o sistema de Jeová. Julguem todos. Ninguém presta. E especialmente se saiu da organização de Jeová. E eu realmente julgava muito mal essa pessoa. Inclusive, quando ela ia trazer ou levar as crianças para passar o fim de semana com o pai, eu olhava com muito preconceito para ela. Mais ou menos, uns dois anos atrás, eu cheguei a tentar entrar em contato com ela, mandar uma mensagem pedindo perdão por isso. Mas isso é outra história. A questão é que, por ele estar, já na época que nos conhecemos, dois anos sem divorciado, e consequentemente, por causa das leis da religião, absolutamente sem sexo, sem vida sexual, ele estava mesmo desesperado para se casar o mais rápido possível. E, para ele, era muito difícil se segurar. Então, nós começamos a namorar, noivamos e casamos, num total de nove meses. Inclusive, a irmã dele, que também era testemunho de Jeová, uma vez ela falou com os dois, comigo e com ele. Ela falou, eu estou achando que vocês estão se precipitando, porque se fosse tão pouco tempo de namoro, e vocês morando na mesma cidade, se vendo todos os dias, eu não diria nada, mas vocês moram muito longe um do outro, vocês se veem muito pouco. Na época não existia internet, então o nosso contato era assim, quando ele vinha na minha casa, e era pouco, não tinha mais condições de viajar um para visitar o outro sempre. Então, ela ficou preocupada, ela falou, vocês não estão se precipitando, não estão querendo se casar somente por causa de sexo? Bem, eu da minha parte, como disse, quando a pessoa nunca teve sexo, então dá para se segurar mais tempo. Mas eu não consegui imaginar como que era para ele. Então, se ele disse que não era esse o problema, eu acreditava no que ele estava dizendo. Para mim, ele pensava e sentia como eu pensava e sentia. Então, eu não tenho porquê não casar o mais rápido possível. Eu queria alguém para me acompanhar, alguém com quem eu pudesse dividir as despesas, dividir o tempo, cuidar da minha mãe e da minha irmã pequena, que minha mãe era doente, e a minha irmã, na época, quando eu me casei, estava entre 7 e 8 anos de idade. Bem, então, nós nos casamos realmente muito rápido. E foi muito engraçado, porque logo que nós nos casamos, na mesma noite, como eu já havia mudado para a casa onde nós iríamos morar depois de casar, que era na cidade dele. E nessa casa, eu mudei e levei, claro, minha mãe doente e minha irmã pequena. Como não havia condições de que nós ficássemos, passássemos a noite de núpcias na casa com minha mãe doente, uma das irmãs deles se comprometeu a passar a noite na nossa casa para tomar conta, né, de mamãe e da minha irmãzinha, enquanto que eu e ele fomos para um hotel. Foi até engraçado, porque eu me lembro que nós tivemos que voltar em casa rapidinho para pegar a minha certidão de nascimento ou qualquer documento, porque eu não estava com documentos e no motel fomos barrados, porque eu tinha cara de menor de idade. Mas eu já tinha 20 anos. Então, aí começa a história engraçada, né? Porque, teoricamente, eu sabia de tudo. Minha mãe havia me explicado como as coisas funcionam quando eu tinha 7 anos de idade. Eu perguntei, ela explicou. Naquele tempo, gente, não havia internet como hoje. E as testemunhas de Jeová, elas eram proibidas de ter qualquer acesso a literaturas pornográficas, eróticas, nada. Então, eu nunca havia sequer visto um homem nu na minha vida. Eu havia visto crianças nuas. Então, eu sabia como era o órgão reprodutor masculino que eu via em crianças. Mas acontece que nós chegamos no motel e eu estava toda assanhada. Coloquei aquela camisola sexy de presente, de casamento, de uma amiga minha, vermelha. Coloquei perfume. Ai, me arrumei toda. E ficava esperando lá na cama, me sentindo a sexy. Né? Toda assanhada. Mas acontece que o meu marido, ele foi pro banheiro e quando ele voltou, ele saiu de lá nu. gente, gente, eu nunca tinha visto um homem nu na minha vida. Eu comecei a chorar, a gritar e sair correndo. Enquanto que ele saia do banheiro, entrou no quarto, eu passei correndo por ele e me tranquei no banheiro. eu me tranquei no banheiro e comecei a chorar. Aí ele, ele bateu na porta do banheiro e falou, o que que houve? O que que aconteceu? Aí eu falei assim, eu quero ficar aqui, eu não quero ficar aí com você não, eu quero ficar aqui no banheiro, eu quero ficar aqui trancada. E ele batia na porta, mas o que que houve? O que que houve? Eu falei assim, eu acho que eu não tenho espaço pra isso aí, não. Não tenho espaço pra isso aí, não. Gente, eu só tinha visto de criança, eu não sabia, eu não sabia a proporção. Eu não imaginei que proporção de adulto é diferente da proporção de criança, se é que você me entende. E eu fiquei lá, chorando, apavorada. E aí, ele parou um pouco de bater na porta, acho que ele pensou, você vai dar um tempinho pra ela se acalmar, né? Aí no banheiro eu tinha deixado a minha necessaire, bolsinha com coisinhas de maquiagem, essas coisas. Aí eu peguei o espelho, peguei o espelho e fui olhar se eu teria abertura pra aquela proporção. Aí ele bate na porta de novo e tá eu lá olhando no espelho. Não, isso aqui não passa aquilo lá, não. Aí ele foi... Aí ele bateu, não é isso que tá acontecendo? Eu tô aqui olhando no espelho, eu não tenho abertura pra essa proporção aí, não. Aí ele falou... Aí ele... Mas não tem importância, eu que vou fazer a abertura. Ah, meu... Aí que negócio piorou. Aí que não... Aí eu me comecei a gritar de... Aí eu fiquei apavorada de vez, apavorada de vez. Agora mesmo que eu não ia abrir a porta do banheiro, como é que é? Você vai fazer a abertura? Ah, isso vai doer muito. Eu não quero, aí eu não tenho... Aí ele... Tá bom, Denise? Calma, não chora. Calma, calma. Pode sair. Eu vou me vestir, nós vamos deitar, vamos dormir, tá bom? Vamos dormir, eu não vou tocar em você. Tá bom. Promete? Prometido. Não vou tocar em você. Vamos dormir, vamos dormir, porque tá muito tarde, você tá cansada, eu tô cansada, vamos dormir. Tá bom. Aí saí, né? Quietinha. Ele prometeu, não vai tocar em mim. Tá bom, dormimos. Dormimos quietinho, falar, tadinho, meu Deus, imagina o homem esperar três anos. Tá bom. No dia seguinte fomos pra casa, normalmente. E como se não amos seguindo a vida? De noite ele tentou mais uma vez, eu comecei a gritar e chorar de novo. Não quer, não quer, não vai ter espaço, não tem jeito. Por fim, ele foi, é porque a gente casou no sábado, né? Então, quer dizer, no hotel foi de sábado pra domingo. Aí ele tentou ir em casa de novo de domingo pra segunda. Nada. Aí a noite de segunda pra terça. Nada. Aí ele desistiu. Aí ele foi conversar com a mãe dele. Ele conversou com a mãe dele e a irmã mais velha. falou, gente, eu preciso de ajuda, não vai ter jeito. Ele contou pra mãe e pra irmã mais velha que aconteceu. Aí quando foi na quarta-feira, a mãe e a irmã dele foram na minha casa, na casa da gente, pra conversar comigo. e elas falaram que eu não precisava ter medo, que não ia ser uma britadeira que ia fazer o orifício apropriado para a proporção. Mas, eles foi caro que tem que relaxar. A mãe dele foi tão querida, sabe? Ela falou, você não ama meu filho? Não é por isso que você casou com ele? Não é por amor? Você não sente atração por ele? Claro que sim. Sério mesmo, gente, eu tava um assalhamento quando eu fui pro motel, eu tinha certeza que eu queria. A questão é que eu nunca tinha visto um homem nu. Se ele não tivesse me aparecido nu, tenho certeza que teria rolado. O negócio é que ele se precipitou, ele esqueceu que ele tinha casado com uma virgem, ele tava agindo como ele agia quando era casado, tinha intimidade com a mulher dele. Foi um pouco de falta de sabedoria, né? Se eu não visse, só sentindo, tenho certeza que o negócio ia funcionar normal. O que me apavorou foi a visão, né? A visão dos fatos. Bem, aí elas conversaram comigo, falaram que deixa rolar, explicaram sobre as preliminares. Foi muito, muito legal mesmo. A mãe e a irmã dele, ambas testemunhas de ovário. E falaram que só namorar, porque eu não tava deixando ele chegar perto de mim, né? Só namora, só namora e deixa as coisas acontecendo naturalmente, porque o corpo é feito de uma maneira que você vai ter a lubrificação, e pá, 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 é normal. E com a ajuda da lubrificação natural, vai acontecer naturalmente. Não é ele chegar e fazer igual a britadeira. Não é assim, fica calma. Tá bom. Então tá, né? Aí quando foi a noite de quarta-feira pra quinta-feira, eu tava lá, disposta. Ó, abate. Ai, coitada das minhas carnes. mas aí, funcionou. Deu tudo certo. Tá? No dia seguinte, no dia seguinte, a mãe e a irmã queriam saber o que aconteceu. Aí nós estávamos juntos, né? Ele falou, mãe, eu preciso da sua ajuda de novo. Por quê? Porque agora ela quer demais! Mas, enfim, funcionou. Como eu disse, pra mim, era tudo novidade. E era tudo maravilhoso, perfeito, porque eu só conhecia o que estava acontecendo ali. Eu não tinha experiência anterior, né? Então, falando-se de sexo, eu gostei muito. Pra mim, o meu marido era o melhor homem do mundo, afinal, era o único. E... tava maravilhoso. e eu gostava muito. Gostava muito, 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 né? E até era engraçado, porque tinha umas coisas que eu aprendi com a minha mãe, mas minha mãe não estava em condições de conversar sobre essas coisas na época, porque na época que eu me casei, a minha mãe estava muito debilitada também psicologicamente. Foi por isso que depois que eu vim pra Alemanha, eu fazia questão de pagar tratamentos psicológicos pra minha mãe. Porque a minha mãe, ela estava muito revoltada. estava muito difícil conversar com a mamãe. Porque imagina, uma mulher de 38 anos ficar numa cama depois de... como sequela de uma meningite. Pira qualquer um. Uma mulher bonita, muito trabalhadora. De repente, ficar dependendo da filha, né? Não ter o marido, não ter os outros dois filhos, ficar vendo a filhinha pequena ser tratada pela filha mais velha, não poder fazer nada. Ela pirava, pirava. era por isso que nessa época eu não podia conversar sobre esse tipo de assunto com ela. Não tinha condições. Não tinha condições. Então, é... Mas, eu lembrava de outras coisas de quando ela ainda era saudável. Por exemplo, eu lembrava, a minha mãe sempre foi ter seme de Jeová, né? Desde meus quatro anos, já falei em outro vídeo. Mas eu me lembro que a minha mãe, ela de vez em quando, ela arranjava alguém pra ficar lá em casa com a gente e ela sumia com o papai. Sumia. E... E depois, quando ela voltava, eu via as roupinhas que ela colocava no varal. Gente, cada coisa... Vou te contar, hein? Hum... Minha mãe era poderosa. Aquelas roupinhas super sexy. Aquelas lingerie maravilhosas. e quando ela sumia assim com o papai, eu me lembro que a mamãe gostava muito de champanhe de pobre, sidra. Ela já comprava antes a champanhe de pobre, que era sidra, já preparava essas coisas todas, já fazia, sabe? A malinha dela, arranjava alguém pra ficar com a gente e caia fora. Então, mais tarde, quando eu indaguei e fui crescendo, a mamãe explicava que ela ia pra motel com o papai. Porque o ambiente é um lugar que é um ambiente mais romântico, fechado, que tinha hidromassagem, que tinha isso, que tinha aquilo e escreveu o motel todo, né? Então, ela gostava muito de fazer isso e... e nessas ocasiões especiais, ela usava as roupas especiais e tal, e tal, e coisa. Eu já ouvi falar que tem muitas pessoas que torcem o nariz pra esse negócio de casal ir pra motel. Só que, como era um assunto particular, mamãe não ficava contando pros outros e nem eu ia contar na época. Então, eu acho que mamãe nunca passou por algum tipo de repressão dos anciãos nesse assunto porque os anciãos não iam ficar sabendo. Entendeu? E... mas isso aí ficou na minha cabeça. Inclusive, quando eu e o meu marido nós saímos pra noite de núpcias, foram os irmãos dele que não são testemunhos de Jeová que deram de presente que a gente fosse pra passar a noite num motel. Eles não deram de presente um hotel, mas um motel exatamente pelo ambiente, né? Porque o ambiente de motel é diferente de um motel. é tudo preparado assim romântico e tal. Foi a primeira vez que eu fui num motel mas lá não aconteceu nada. Eu só gritei e chorei trancada no banheiro. Mas tudo bem. Estraguei a oportunidade. Eu de novo. Bem, então, isso já serviu pra mim lembrar que a minha mãe fazia isso servia de exemplo pra mim. Eu falei, então, era assim que eu queria ser também pro meu marido. Sexy, interessante, como a minha mãe era pro meu pai. Né? E também as coisas que a gente conversava naquela época quando era o início de minha adolescência a mamãe fazia questão de conversar umas coisas comigo. Então eu pensava que eu sabia tudo. Eu pensava mesmo porque a mamãe era muito aberta. Mas a gente ouvia as coisas na teoria e não ter nem a ideia de como as coisas são na prática mesmo. É diferente, gente. Talvez você que esteja me assistindo agora você não pode imaginar como que é a diferença porque você vê tudo na TV hoje em dia. Você vê as crianças sexualizadas muito cedo. Mas eu tô falando de uma menina que foi criada na década de 70 no colégio e que se casou no final da década de 80. Eu casei em 1990 em janeiro de 90. Então... E que eu sou do interior. Eu sou do matinho. Do interior do Rio de Janeiro. Eu sei que é um pouco difícil de você localizar na tua cabeça e você deve estar pensando assim, essa mulher é doida. Ninguém é desse jeito. Mas nós estamos falando de uma época diferente, de uma localidade diferente, de uma situação diferente do que você vive hoje. Entendeu? É por isso. Eu realmente acho um absurdo hoje também. Mas era assim a minha realidade naquela época. Mas isso não quer dizer que eu não tinha meus assaiamentos. Eu tinha meus desejos. Tudo. Acontece que eu não conhecia as coisas como elas realmente são. Era a única diferença não conhecer. E ter ainda aquele monte de doutrina na cabeça. Bem, resumindo. Depois, eu levei um bom tempo para tomar coragem, né? E acabei tendo relações sexuais com meu marido a primeira vez porque a minha sogra e a cunhada me convenceram. Mas depois que me convenceram, eu não quis saber de outra coisa. Então, nós tínhamos como um casal normal, uma vida sexual muito boa e ativa. Para mim, não existia melhor. Para mim, não existia porque eu não conhecia nada melhor. E era até engraçado porque, baseado no que eu vi da minha mãe, nas roupinhas penduradas no varal e tal, eu comprava dessas roupas. Quando eu casei, eu já tinha das coisinhas que eu vi mamãe comprar. e como meu marido chegava do trabalho, estava eu lá, eu sempre soube costurar, eu era costureira. Eu mesma fazia minhas roupinhas assim, de gatinho. Uma vez eu fiz de zorro. Eu, visto de zorro. Com a capa, com aquela coisa toda, a espada e tal. E quando ele entrou no quarto, eu pulei em cima dele com as capas. Ele levou um susto e depois que ele leva o susto, eu ligo a música e eu começo a fazer o striptease. Você imagina o Tecimo Javá fazendo isso? Meu marido ficava louco, ficava doido. E vivia inventando. Vivia inventando. Gente, é uma coisa que eu tenho que admitir. Por mais difícil que a minha vida seja, eu sempre arranjo uma maneira de curtir a minha vida. Porque tudo isso que eu vivi durante o meu casamento era no mesmo tempo em que mamãe estava doente, toda aquela situação. E eu era pioneira e toda essa pressão. Mas eu curtia a minha vida com o meu marido. E eu digo pra vocês que eu estava muito satisfeita com o meu casamento. Eu estava muito satisfeita com todos os aspectos do meu casamento. O meu marido, ele era um excelente companheiro, assim, era gostoso viver com ele. Porque é difícil viver comigo, hein? eu sou uma chata. Eu sou metódica, muito organizada, eu sou uma chata. Mas o meu marido, ele se adaptava à maneira de eu viver. Ele era muito quietinho. Muito quietinho. Oposto a se atrai, né? E eu muito barulhenta. Então, às vezes, era difícil. Eu nem percebi que ele ia chegar em casa. Quando eu ouvia uma coisa assim, ia olhar pra ele. Chegava, ia arrumar algumas coisas que ele via pra arrumar. Porque eu trabalhava no salão de beleza. Ele via que tinha que alguma coisa pra arrumar. Ajudava em todas as tarefas da casa. Ele era muito bom. Era muito bom. Nesse aspecto, ele era muito bom. E também, sexualmente, por eu também ser criativa, o que eu tirei, eu fui tentando aperfeiçoar as coisas que mamãe fazia, botando do meu jeito. e lidar muito, brincar muito com a fantasia. A gente brincava muito com fantasia. E isso tornava a nossa vida sexual bem rica. Então, por exemplo, como eu tinha salão de beleza, as clientes, mulher fala mesmo. Fala tudo que vem na cabeça. Ainda mais em salão de beleza. Então, eu ouvia histórias do arco da velha. Então, nós começávamos a falar sobre sexo oral, sexo anal e tal. Ficavam falando uma com a outra. e sobrava para mim também, né? E aí, Denise, o que você acha? Aí eu, ah, de acordo com a Bíblia, não é uma forma pura de se ter relações sexuais com seu cônjuge. Como assim? Tal, tal, tal. Aí eu usava aqueles argumentos que a Bíblia, que a Bíblia, que a César Sema de Jeová dizem que tem na Bíblia, né? Os argumentos realmente na Bíblia não dizem nada a respeito disso, mas eram os argumentos que eram usados pela César Sema de Jeová que levavam a crer, me levavam a crer, que qualquer tipo de sexo fora do papai e mamãe estava errado. e eu raciocinava essa base com as minhas clientes. E também eu não tinha curiosidade, gente. Se você não conhece o negócio, então você não... E eu estava satisfeita. E meu marido também estava satisfeito porque a gente era muito criativo, né? Então, não se cogitava uma ideia, não se cogitava sequer necessidade de fazer algo diferente, né? Eu me lembro até que tinha um rapazinho, um terceiro ano de Jeová, que uma vez ele comentou, porque eu sempre gostei muito de mudar a minha aparência. Eu era cabeleireira, então tinha acesso a tudo que pudesse sempre mudar. Eu mudava a cor do cabelo, usava lentes de contato coloridas, devia mudando, devia mudando. Coisa que incomodava muito os anciãos, né? Porque eu era muito moderninha, uma pioneira, mas tudo bem. Eles deixavam em paz. Então, teve um rapazinho que ele falava assim pro meu marido, deve ser legal ser casada com uma mulher assim, porque você tem um monte de mulheres, você tem um arém e uma só, porque cada dia ela tá de um jeito diferente. E realmente, o homem é muito visual e esse fato de a mulher tá sempre bem tratada e ao mesmo tempo sempre mudando de visual, eu acho que isso mexe, brinca bastante com o homem, com, a fantasia, né? A fantasia. Bem, a questão é que com o tempo eu fui perdendo o respeito por ele que não tinha nada a ver com questões de atração física ou questões sexuais. Não havia, não tinha nada a ver. Eu fui perdendo o respeito por ele por causa da personalidade dele que passou a se mostrar ser uma personalidade muito fraca, era muito facilmente controlado pelos outros, era muito facilmente enganado pelos outros, ludibriado, as pessoas se aproveitavam dele e mulher tem necessidade de se sentir protegida e a questão é que na nossa família quem era o chefe não era ele, era eu. Por mais que eu tentasse fazê-lo acordar para que ele tomasse as rédeas, as situações, ele não tomava. Então, era muito difícil para mim manter o respeito a ele como cabeça e eu realmente não tinha a menor vontade de ser o cabeça da família. Primeiro que eu não tenho até hoje pensamentos feministas, não tenho, cada um no seu quadrado. Eu já tinha responsabilidades demais, eu queria apenas que ele pegasse a parte dele, porque senão estava cargo demais sobre minhas costas. E como ele não tomava nenhuma atitude, ele era muito fraco, aos poucos eu fui perdendo o interesse por ele. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu. Quando, como eu já expliquei num vídeo anterior, o que me levou a divorciar do meu marido foi o fato de um ancião passar a perna nele num trabalho que ele fez e ele aceitar isso. O ancião passou a perna nele mesmo, tirou dinheiro dele, não pagou, não tirou, mas pagou, não pagou o trabalho que ele fez conforme combinado. E isso nos levou a uma crise financeira muito grande. E foi tudo isso que no final acabou fazendo com que eu pedisse o divórcio e consequentemente que eu pedisse para sair dessa semana de julgar porque eu não queria estresse deles falando é, né? Então, o que era difícil para mim nessa época, a gente ficou totalmente endividado antes de eu pedir o divórcio. eu estava tentando salvar a situação, tá? Esse ancião não pagava a gente, a gente estava cheio de dívidas, o que eu fiz? Eu falei para ele, eu vou ter que ir para o Rio, porque a gente morava em Rio Bonito, mais ou menos 70, 90 quilômetros do Rio, não me lembro bem. Eu falei para ele, você fica aqui trabalhando, eu vou para o Rio de Janeiro que vai ter uma feira de negócios que apresentava produtos de cabeleireiros. E eu ia representando uma firma, né? Eles iriam me pagar como rostesse, não sei se é assim que se chama em português. Eu ia representar uma firma de produtos de cabeleireiro, a Vela, eu ia representando a Vela, me lembro até hoje. Então, eu falei, eu vou para lá e a firma vai me pagar até estadia. Eu fiquei numa pousada no, não sei se é Recreio dos Bandeirantes, como se chama lá, o Retiro dos Bandeirantes, sei lá, uma pousada lá, não me lembro como se chama, mas muito bonito, em frente à praia. Inclusive, eu me lembro que estava sendo gravada cenas de uma novela na pousada que eu fiquei, nesse dia que eu fiquei lá. Era uma novela, chamava 4x4. Estavam lá uns atores, esqueci o nome deles, gente, faz muito tempo que eu não moro no Brasil. Estavam sendo gravadas cenas lá de uma novela. Humberto Martins estava lá na pousada gravando essas cenas. Eu só me lembro de Humberto Martins, mas tinha outros atores. Bem, resumindo, o que aconteceu é que eu tinha que ficar uns 3 ou 4 dias lá durante essa feira de negócios. Então, eu ia e voltava para a feira e ficava nessa pousada. E o dono da pousada, um rapaz bonitão, surfista, começou a dar em cima de mim. E eu me segurando, me segurando, gente, nunca antes eu tinha sentido atrasação por nenhum homem. Nunca antes. Desde que eu me casei, nunca antes. E eu me segurando, me segurando, segurando as pontas. Naquela situação, achando o meu marido um pateta, perdendo toda a admiração por ele. E aquele homem lindo e maravilhoso dando em cima de mim na pousada. Chegou um dia que eu estava no quarto, já pronta para dormir, ele bateu na porta, eu abri a porta, ele simplesmente me agarrou e me deu um beijo. Mas como eu acho que ele podia ter tesão, mas ele se segurava porque afinal de contas eu estava sendo cliente dele. Então, graças a Deus, ele nem tentou entrar no quarto. Para ele me beijar, ele me puxou do quarto para fora. Achei muito ético até da parte dele. Ele já estava exagerando em beijar uma cliente, uma hóspede. hóspede. Mas pelo menos isso. Eu acho que ele queria evitar qualquer tipo de problema, acusação de tentativa de estupro ou qualquer coisa. Porque ele me puxou para fora do quarto e me beijou no corredor. E eu derreti. Correspondi ao beijo. Só que depois disso, corri, tranquei a porta do quarto e comecei a orar, pedindo a Deus por perdão. pedindo a Deus por perdão. A sorte também é que era minha última noite lá. No dia seguinte, eu já saía, já ia para a feira de negócios e da feira de negócios eu já voltava para a minha cidade. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa, eu estava desesperada de culpa, né? Porque eu aceitei o beijo dele. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o meu marido e conversar com ele e contar o que aconteceu. Eu contei eu realmente não estava sabendo que reação esperava do meu marido. Eu só sei que eu tinha que ser verdadeira, que falar a verdade para ele. Eu contei, eu falei, olha, eu estou tão preocupada porque eu confesso para você que eu senti atração por ele desde o início e que quando ele me beijou eu senti muito prazer e satisfação nesse beijo. Eu não o repeli. E isso me deixa muito preocupada porque a que ponto chegou o nosso casamento? Eu perdi o respeito por você e está ao ponto de eu sentir atração por outro homem. Aí eu falei, vamos salvar nosso casamento. Por favor, reaja. Seja o homem que você precisa ser porque eu estou perdendo o interesse em você como homem. E isso está me colocando em perigo na minha espiritualidade. Porque se eu começar a me interessar por outro homem eu vou tropeçar e vamos destruir a nossa relação com Deus. Gente, ele me abraçou, chorou, mas pela primeira vez eu senti uma coisa que eu não conhecia e não sabia que existia. Eu tive uma impressão estranha, gente, de que ele gostou de saber disso. Hoje eu entendo a impressão que eu tive. Naquela época eu não entendia direito, mas hoje que eu sou maliciosa, que eu conheço o mundo, eu entendo do que se tratava. Eu posso interpretar melhor o que eu senti. Parecia que o meu ex-marido sentiu prazer em ter a esposa dele nos braços de outro homem. Muito estranho. A primeira reação que eu vi nos olhos dele foi de prazer. Uma coisa meia perversa. Mas pra mim, pra mim não fazia parte da minha realidade, entendeu? Não fazia. Pra mim esse tipo de coisa não existia. Então, eu fiquei em dúvida com respeito à minha própria desconfiança. Eu não sabia explicar o que eu estava sentindo nos olhos dele. Hoje eu entendo. Parecia existir nele uma satisfação em ver a mulher dele com outro homem. Isso é uma perversidade sexual. Gente, eu senti isso. E a reação dele depois desse olhar suspeito. A reação dele depois de me abraçar e de chorar é porque foi uma reação por causa do meu choro. Bem, o que acontece? Eu supliquei a ele que ele reagisse. Supliquei. Eu falei, você precisa reagir. Por favor, vamos sair dessa confusão. a gente precisa pagar essas dívidas. A gente precisa resolver esse assunto, desse dinheiro com o tal do ancião. Bem, passou. Dia seguinte, nada de reação. O outro dia, nada de reação. Não reagia, não teve jeito. por fim, eu exigi que ele fosse trabalhar com o pai dele em São Paulo porque estava sem trabalho nenhum ali e ficava ali olhando eu desesperada para pagar as contas. Falei assim, vai para São Paulo, vai para São Paulo. E aí ele foi, disse que ia passar uma semana, uns dias em São Paulo trabalhando com o pai dele e durante esse tempo que ele foi é que eu fui e dei a entrada do divórcio. Né? E, gente, uma coisa que é muito interessante que eu fico vendo que há uma certa perversidade na sexualidade dessa semana de Jeová é quando eu falo do meu ex-marido. Primeiro, desde o início do casamento eu percebi que eu não era amada. Desde o início eu percebi isso. Por menos experiência que eu tivesse na minha vida, eu sou uma pessoa muito sensível, eu sou uma esponja. Eu capto as coisas. Desde o início eu percebi que não era amor. mas ele se casou realmente como a irmã dele dizia por causa de sexo. Puramente necessidade sexual. Um homem que ama a sua esposa ele não se aproveita dela especialmente uma esposa uma menina porque eu era uma menina na época nessa situação cuidando da mãe doente de uma irmã pequena que já tinha passado todo tipo de necessidade possível. Ele tinha passado todo tipo de necessidade possível, gente. mas depois de casada eu cheguei a dormir em banco de praça depois de casada antes não eu cheguei a dormir em banco de praça porque teve uma época que a gente passou necessidades financeiras tão grandes ainda em São Paulo antes de morar no Rio que eu fui que eu fui me inscrevi pra conseguir emprego e a gente morava em Perus e essa esse emprego era em Jundiaí e não tinha dinheiro eu tinha dinheiro pra passagem de trem até Jundiaí ida e volta só que quando eu cheguei lá pra entrevista o dono da empresa queria falar comigo dia seguinte de manhã o que eu ia fazer se eu voltasse pra Perus não teria dinheiro pra depois estar lá no dia seguinte de manhã pra entrevista eu dormi no banco da rodoviária de Jundiaí esse tipo de coisa eu nunca passei antes de ser casada e foi um vigia da rodoviária que me viu porque eu não dormi dentro da rodoviária na época não era o tipo uma rodoviária fechada não tinha uma guarita onde ficava guardas e uns pontos de ônibus uns terminais de ônibus o banco onde eu deitei era numa pracinha do lado porque eu não queria deitar onde tinha muito movimento muita gente era pra mim muito vergonhoso e além do mais eu tinha que manter a boa aparência porque no dia seguinte a gente ia fazer entrevista de emprego ia ter que chegar lá bonitinha maquiada como se tivesse dormido perfeitamente e o guarda da guarita passava de vez em quando pra vigiar olhar volta ele me viu uma mulher bem vestida deitada no banco da praça dormindo de noite ele chegou pra mim uma mulher bem vestida casada pioneira detalhe chegou pra mim o guarda falou você vai dormir aqui eu expliquei pra ele a situação ele falou você é perigoso você pode ser atacada por um medingo alguma coisa é perigoso vem cá fica lá dentro da guarita com a gente ele e mais um outro guarda tá graças a Deus tava quentinho lá dentro que de um dia ia frio tava quentinho lá dentro então dá dá pra pra acreditar que um homem case com uma menina e deixa e deixa essa mulher chegar nessa situação simplesmente que é um pateta condições esse homem tinha mas ele era um pateta ele deixava todo mundo enrolar ele trabalhava muito bem um excelente profissional tudo que ele precisava fazer seria escrever contratos só isso mas ele não aceitava ele fazia tudo só de boca e todo mundo enrolava ele então desde o início eu percebi que ele não me amava eu não me sentia amada de jeito nenhum eu me sentia ousada ele gostava de exibir pra pros outros anciãos pra todo mundo como que a mulher dele era bem tratada bem bonita e a casa muito arrumada e vivia elogiando disso eu gostava que ele elogiava mas não é elogiando dando valor mas assim ele tinha uma maneira de se aproveitar de tudo que eu fazia ele se aproveitava e ele não reagia sabe foi por isso mesmo que eu cheguei ao ponto de desistir de tudo mas eu eu nunca me sentia amada por ele mas eu o amava e eu não me sentia protegida por ele mas eu o defendia então na realidade o homem da casa era eu muitas vezes eu ficava me perguntando gente eu sou culpada eu que que acabei com esse casamento a culpa toda é minha mas eu porque a tendência da Sessão de Jeová é fazer quem sai se sentir culpado né então eu me sentia muito culpada muito culpada ao ponto de que era muito difícil pra mim fazer pesquisa contra as doutrinas da Sessão de Jeová tudo isso por causa dos meus sentimentos meus sentimentos a gente era jovem né eu casei com 20 ele tinha 29 a gente era jovem eu lembro que a gente gostava de ter relação sexual de manhã porque ele gostava e de noite porque eu preferia de noite e na hora do almoço porque os dois queriam três vezes por dia no mínimo eu me lembro que até uma vez o pai dele foi buscar quando a gente morava aí no São Paulo o pai dele foi buscá-lo pra eles irem trabalhar juntos e ele o pai dele grita lá embaixo que a gente morava no Sobrado grita grita ninguém responde né aí o pai dele essas coisas na hora do almoço dá indigestão então a gente realmente a gente se curtia isso não era mesmo o problema mas por que dessa perversidade então quando quando eu me interessei por esse homem eu ficava imaginando por que dessa perversidade uma outra coisa que eu também fiquei pensando é o seguinte é possível que ele já tenha ele já estava cansado de mim porque desde o início ele não me amava e a gente já estava cinco anos juntos então ele já estava com vontade de trocar de mulher e é uma coisa às vezes que não está no novo frontal é uma coisa no subconsciente da pessoa ele já não me amava ele já estava de saco cheio né de qualquer maneira é pra mim que não conhecia o papai e mamãe estava ótimo só com essas fantasias mas pra ele como homem homem é um pouco mais né ele devia conhecer outras coisas e ele já se tornou de uma jovem depois de adulto então é possível que ele já conhecesse outras coisas então pra ele é possível até que no primeiro casamento ele provocou a situação pra que a mulher se interessasse por outro homem porque na minha situação ele estava provocando ele estava provocando uma situação pra que eu me interessasse por outro eu senti que era interesse dele que eu cometesse adultério pra ele ficar livre pra casa de novo que ele já estava de saco cheio dessa mulher aqui já estava na hora de trocar sério mesmo era esse o sentimento que eu tive e por mais que eu tentasse que ele reagisse ele não reagia eu sentia um pouco de de parecia que fazia parte do plano dele aí comecei a raciocinar as coisas entendeu e o que acontece é que depois que eu divorciei e mandei a carta pros anciãos de dissociação os anciãos não quiseram aceitar eles não anunciavam a minha dissociação eles ficavam atrás de mim tentando fazer reunião tentando me convencer várias vezes eles tentaram tentaram reunião e eu tava tão eu não quero eu não quero de jeito nenhum não quero de jeito nenhum e pra mim era difícil ficar ouvindo os anciãos falar volta pra ele volta pra organização porque ainda eu amava e eu não queria ficar ouvindo isso eu não queria cair na tentação de voltar pra ele eu não queria cair nessa tentação mas pra mim o ponto culminante da questão chegou quando o ancião falou assim pra mim Denise presta atenção você cometeu adultério eu falei assim não então Denise você tá saindo da organização de Jeová e você não tem outro homem então o seu marido não está livre pra casar de novo você abandona Jeová porque você escolheu mas ele não escolheu abandonar Jeová então você vai ser destruído na Majidon porque você quer mas você está provocando uma situação pro seu ex-marido ao ponto de que ele pode cair em tentação aí você vai ser culpada do seu marido ser destruído na Majidon ele que não escolheu isso mas ele pode cair em tentação porque ele não está livre pra casar de novo olha só gente eu me senti tão culpada tão culpada aí o seu filho foi embora no Magrelo depois que ele isso ficou martelando na minha cabeça o que eu faço meu senhor se eu escolhi tá certo eu escolhi morrer mas eu não posso deixar que o meu marido morra por minha causa o que eu faço eu deitada na cama pensando o que eu faço o que eu faço o que eu faço sabe o que eu fiz levantei me arrumei e fui procurar música ao vivo eu sabia que tinha música ao vivo que os clientes tinham comentado que iam eu fui procurar um baile onde tinha música ao vivo fui pra lá fiquei de olho na primeira presa aí apareceu um rapaz que tava dando em cima de mim eu fui dormir com o cara memória dormi com um rapaz de 21 anos só pra levar o meu marido pra ele casar de novo pra ele não ser pra eu não ser culpada da morte dele aí o que acontece passei a noite com esse rapaz e quando eu cheguei em casa no dia seguinte eu liguei pra esse ancião que tinha falado isso e falei que eu queria ter uma reunião com ele urgente acontece que ele falou urgente é urgente é urgente é muito é muito urgente aí a gente marcou pra quando eu estivesse fechando o meu salão aí na hora que eu tava fechando o meu salão chega esses dois anciãos dois anciãos chegaram pra essa reunião urgente menino na hora que ia fechar a porta os anciãos entraram ia fechar a porta quem que me aparece o rapaz o rapaz com o qual eu tinha dormido eu não tinha eu não tinha falado nada mas é muito fácil cidade pequena qualquer um sabe aonde que era o meu salão subida do hospital todo mundo sabe meu Deus o que que eu faço agora o rapaz chegou e falou assim ah desculpa você aqui ele é eu falei assim desculpa eu não posso te atender eu tô recebendo visita agora é assunto muito importante a gente conversa até a hora por favor não mas aqui o rapaz que ele ficou rolando ficou rolando rapaz de 21 aninhos tadinho novinho e uma mulher eu tinha 26 quando eu saí nessa época eu tinha 26 anos grudou né aí consegui me livrar dele ai que vergonha agora agora mas enfim eu fui e falei pros anciãos falei assim olha eu precisei de uma reunião urgente com vocês porque depois do que nós conversamos ontem eu tomei uma decisão eu saí e cometi edutério agora vocês podem anunciar a minha dissociação por favor que eu quero me livrar desse problema e falar entrar em contato com meu ex-mario e dizer que ele tá livre pra casar de novo está resolvido os anciãos olhavam pra cara do outro assim foi assim tá resolvido dessa culpa eu não vou morrer eu vou morrer sozinha na Magidão meu ex-marido não vai morrer na Magidão dessa culpa eu não morro pra vocês verem o que uma seita é capaz de fazer com a cabeça de uma pessoa foi a única vez na minha vida que eu me prostituí é porque ter relação sexual com uma pessoa por um objetivo que não seja o amor o envolvimento o carinho é prostituição a única vez na minha vida que eu me prostituí foi pensando em livrar o meu ex-marido do Armagedon é triste o meu ex-marido é triste o meu ex-marido o meu ex-marido é triste e eu te amo eu te amo